Quando volto às casas no final de tarde Venho assumiando uma coplita mansa E pasteleado pela dura lida Mas meu coração, cantar de esperança Sei que me espera junto da janela Dois olhos matreiros, presos na distância E a dona do rancho, que sai porta fora Para os braços rudes, destepia a distância É o rancho posteiro no fundo de campo É o pequeno mundo que eu mesmo fiz Como por encanto torna-se um palácio Para a prenda rainha que me faz feliz Esta prenda linda prendeu meu destino Não sou mais teatino, vejo o que ela fez Mas olhar seu ventre sei com uma ansiedade Que em breve no rancho nós seremos três Vou aumentar o rancho, pois sou prevenido Pois tenho escolhido um pingo pra alpear Vai ser meu parceiro nas horas de Marte Maior alegria que esta não há Quem tem o que tem vai me dar razão De cantar alegre galopeando ao vento A cidade é um chasque pra mulher amada Que me invade o peito, coração lá dentro Lala, 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 Lala A CIDADE NO BRASIL